Eu vejo medo em você Só na sua visão O medo que você sente é teu caos e destruição E a imaginação é pouco para o que vai E meu desejo de ambição Ele não vem do bem Você ouve o meu nome e pergunta por quê Por que que sou tão mal? Pois o mal me faz viver Eu sinto a energia, eu sinto esse poder Eu sinto toda força e ainda é muito pra você O ser mais poderoso de todo o universo Os inimigos tremem, só te chega perto Não tem homem de ferro e nem mesmo capitão E nem outro ser que vá me botar no chão Apresento a você, eu sou rei da escuridão O rei de toda matéria é o inimigo da nação Eu comando um exército chamada Ordem Negra E também todos me temem, tem medo da minha destreza O Deus da destruição O ser mais perverso O ser mais poderoso de todo o universo Vejo medo em você, pela sua visão O medo que você sente é que eu causo destruição Eu vim de uma espécie rara, pois de todos eu sofrei E a resistência não acaba contra o meu pai Eu me revoltei, pois desejou me matar E mesmo assim me superei Eu venci E das cinzas renasci Por um momento eu morri Mas a morte eu conheci Mas algo inacreditável A morte se apaixonou E não deixou mais eu morrer Com o feitiço que ela jogou Como isso foi acontecer Agora sou imortal O dono do universo Cada vez fico mais forte Quando das joias fico perto Eu tenho todo o controle Na palma da minha mão Com um estralar de dedos Eu causo uma explosão Apresento a você, eu sou rei da escuridão O rei de toda matéria é o inimigo da nação O Deus da destruição O ser mais perverso O ser mais poderoso De todo o universo Vejo medo em você Pela sua visão O medo que você sente É o caos e destruição O Deus da destruição O ser mais perverso O ser mais poderoso De todo o universo Vejo medo em você Pela sua visão O medo que você sente É o caos e destruição Da nos Pai creio Yeah Obrigado.